A Montero Norte ao Emportamento e a Câmara da Luz, trazem o pedido de nossos professores. Olha a tonelada o mano pra mim, o ronzeiro tem que tirar para a esquerda, o sticks-a-ferra, o canal de caras do Instituto de Carmelho, o sticks-a-ferra, o batendo de minas carinhas, mas é o mundo fica na verdade. Então, eu não vou explicar, eu vi fazer o time de ficar a pé, bater a atenção no Google e a gente vai deixar o início. Linda imagem toda a porta do Brasil, a gente vai deixar o final da semana. Aí você, todo mundo está sentindo, a campestita, agora vamos contar com o seu novo. Você, o que é o intervalo aqui, já vai para o Brasil, já vai para o Brasil, já vai para o Brasil. E agora vamos contar com os melhores momentos desses, que nem o que é que vai dar a equidação no Google. Vamos lá.